Coloca o peixe Coloca o peixe Que a bolha vai para trás A bolha vai para trás Prova o que? A bolha é o bravo O que é que o senhor abrindo? Já? Deixa eu ver Mostra o que? A chapinha é muito mais grande Foi ali em frente ou não? Foi Você já está jogando? Oi Eu vou fazer uma minha careca Isso aqui é talento feminino Vai primeiro Isso aqui é o ato, vai para o supermano Com frente Vai para a cabeça Bandei Vá para o supermano Muito bom Fui só Suprem Rê-lê Bandei Tão Gol Vamos lá, vamos lá. Woohoo, woohoo! Ai! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.